Então vamos lá, por isso que é importante estar hospedando para a gente poder testar O que acontece aqui? Aqui em cima no para não tem nenhum problema Eu já fiz a verificação ali, então vou tirar esse tool aqui e vou deixar ele Ou melhor, vamos até fazer primeiro, vamos fazer por parte, vou deixar ele por enquanto O problema estava nos readers, então o que eu fiz? Eu voltei aqui no site onde eu tinha pego e copiei novamente o readers Porque eu já tinha mexido nele, para poder explicar para vocês O que estava acontecendo aqui é o seguinte, eu estava tentando pegar aqui esse from Que é para onde ele vai e estava tentando conectar com os meus valores que vêm do método get Lá da caixa do e-mail, é basicamente isso que nós temos que fazer Só que o problema é que quando ele está com aspas simples aqui, não funciona Precisa nesse caso, quando eu for passar uma variável para essa finalidade aqui Isso não é padrão no PHP, já costuma acontecer isso Ele me cobra então aqui uma aspas duplas Então até eu descobrir isso aí eu demorei um pouquinho Eu vou criar aqui em cima uma variável de destinatário E essa variável de destinatário ela vai receber o que vier da minha caixa e-mail Pronto, só para ficar mais fácil, para não ter que ficar abrindo, fechando, nada aqui Tudo isso que está aqui eu vou apagar porque isso não vai me interessar E eu vou falar que os readers, que é para onde ele vai enviar, vai ser para E aqui em vez de ser aspa única, esse aposto vai ser aspas comum, essas aspas duplas Pronto, ponto e concatena o caminho a variável deste Somente isso aqui, ele já tem que funcionar e já tem que conseguir fazer o envio do e-mail Vamos testar o seguinte, deixa eu dar um ctrl s aqui para salvar Então esse é o e-mail para qual vai ser enviado E esse aqui é o destinatário, que seria o e-mail de quem preencheu a caixa testempo de e-mail Eu vou subir novamente aqui para a gente confirmar isso aí Vou mandar para o controller Ele vai carregar Vamos lá, vamos lá Beleza, carregou ali, eu vou atualizar a minha página de contatos Deixa eu ver se tem algum e-mail aqui na entrada Não tem nenhum e-mail ali na entrada Vou colocar aqui então o nome, Hugo Faço com celos, ok O e-mail, ugo.hotmail.com Esse é o e-mail que tem que aparecer lá como foi enviado E esta é a mensagem Ok, enviar Não reportou nenhum erro Vamos aguardar aqui Entrada Ela vai aparecer aqui É claro que algumas coisas você pode configurar ali para o corpo do e-mail Eu não coloquei configuração Mas vocês podem configurar para que apareça o nome Não é possível que vai dar zebra aqui Vamos aguardar Deixa eu conferir aqui Certo, from Ele está enviando para o destinatário Ok, ponto dest Destinatário é o meu txt input e-mail Correto É isso mesmo Aspas duplas E aqui a concatenação Vou carregar novamente Esse envio.php Realmente ele não enviou Também aqui Acho que foi para o spam Esse aqui foram outros Foi do de ontem Novamente aqui eu vou testar Deixa eu executar de novo Contato Ok Hugo e-mail Hugo Arroba hotmail.com E esta é a minha mensagem Enviar Chegou lá Porque está demorando Chegou então aquele primeiro Hugo Esta é a mensagem Perfeito Como eu fiz dois A um minuto e a zero minutos Funcionou perfeitamente O que aconteceu O título Está certo Contato Loja Freitas O nome que aparece aqui Já é o do Readers Que ele manda como cabeçalho Então foi o e-mail que eu preenchi O interessante Dessa forma de você estruturar É quando você clicar em responder Ele já vai direto Para aquele e-mail Que foi enviado Então isso é muito Muito bacana Vou fazer mais um aqui Para a gente verificar Vou colocar aqui Outro nome Pedro Pedro Arroba Hotmail.com Pedro Mensagem Enviar E o que eu estava falando É o seguinte Quando ela chegar aqui Nós vamos verificar Ele vai mostrar então aqui Primeiro Ele está aparecendo À esquerda O nome A parte inicial do e-mail Então como o e-mail Lá foi Nem lembro aqui O que eu coloquei Mas ele vai mostrar Aqui a parte inicial Do e-mail Vamos aguardar para ver Está bem lento Aqui para ele puxar Na próxima aula Eu retomo explicando isso aqui E aí